O que é o programa desse? Mas quando é que é isso? Os caras lá em possibilidade faz-lhe o que sei, mas feita as pessoas que têm planos e eles que são os que têm planos e é em seu verdadeiro. Não entram ao frio. Esse é o meu Espeitório. Olha! Vamos morrer! Morrer! Oé! É bem, é bem, é bem. É bem, é bem. Porra! O que é o sol? Vai? O que é o lenço? É o que é o lenço? O que é o lenço? Escorro! O que é o número 1? Vai! O que é o lenço? O que é o lenço? Pode encolver. Cuidado com o lenço. Vai, está, homem! O que é que não estás tempo em 5 de fora? Dois! 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 E André? Estão aqui! É que o Nardes é agora! Tem que se calça! Está com agilha, não é? Vai parecendo o manho! Vai! Boa! Olha, olha para mim! Olha para mim! Cuidado! O que é o S, pá? Quem é o S, pá? Quem é o S? Foda-se, foda-se, foda-se! Cuidado ali é o que é! Cuidado ali é o que é! Vai, vai, vai! Então não vai, vai! Não mostra, não mostra! Anda, se bem!